Música Vamos voltar ao vivo ao Ministério da Educação para acompanhar a entrevista concedida aos jornalistas pelo ministro. Qualidade, por isso nós estamos adotando agora uma avaliação in loco de todas as faculdades de medicina. Vai ser norma isso a partir do ano que vem todas as faculdades de medicina do Brasil, novas, antigas, tradicionais, bem conhecidas, desconhecidas, vão ser visitadas e, além disso, todos os alunos de medicina, todos os cursos de medicina, terão uma avaliação da formação dos alunos no segundo, quarto e sexto anos da graduação. Ou seja, se estiver havendo problemas na formação do aluno, eles vão ser detectados logo. Então, não vai se esperar o aluno estar formado para depois dizer, ah, houve uma formação ruim. Vai ser detectado já no momento que está ocorrendo e, então, a faculdade poderá ser alertada para corrigir-se, para garantir uma formação boa. Ministro, você pode explicar melhor essa avaliação? Qual a periodicidade? O que vai ser avaliado? E o que acontece se a instituição não estiver adequada, o curso não estiver adequado? A periodicidade é todo ano. Quer dizer, todo ano vai haver uma avaliação dos alunos de segundo, quarto e sexto ano da faculdade. O que vai ser avaliado exatamente envolve uma série de detalhes técnicos, mas basicamente é a formação do aluno e tudo o que envolve. Quer dizer, é saber como está sendo o desempenho do aluno, mas saber também quais estão sendo os materiais, laboratórios, tudo o que é necessário para ele. E o resultado de uma avaliação ruim vai ser alguma coisa na área da supervisão. Quer dizer, a instituição será solicitada a corrigir-se, dependendo do volume da falha, então medidas terão um volume diferente. Mas o objetivo disso é pedagógico, o objetivo não é punitivo. Nós não queremos fechar nenhuma faculdade no Brasil, o que queremos é que todas estejam funcionando bem. Então o nosso objetivo é, com essas avaliações todo ano, dos alunos de segundo, quarto e sexto do ano, é detectar praticamente em tempo real falhas que esteja havendo na formação e imediatamente tomar as providências para corrigi-las. Ministro, qual é a relação entre o programa Mais Médicos e o aumento do número de vagas? O aumento do número de vagas é decorrência, basicamente, do programa Mais Médicos, que mudou a forma de criação de faculdades de medicina no Brasil, determinou, em primeiro lugar, uma regionalização que contemple também o interior do país, que era muito desprovido, e orientou também algumas prioridades na formação. Então as vagas que têm sido criadas desde 2013 estão no programa Mais Médicos. A gente tem como elencar quais são as regiões que foram mais beneficiadas em relação a essa criação de vagas? Essa criação de vagas é um processo em andamento. Por enquanto, o edital que publicamos, cujo resultado divulgamos há um mês, resultado preliminar ainda sujeito a recursos que estão sendo apreciados, são cidades de porte, várias delas ainda próximas das capitais, mas todas elas no interior, porém, o próximo edital contemplará uma interiorização mais arrojada disso. Isso vale para todas as regiões do país. E só para ficar claro, essa avaliação em loco não é a avaliação do segundo, quarto e sexto ano? Não, não é. A avaliação em loco é uma visita que você faz, que você vê tudo o que está nela, na instituição, material, funcionamento, e inclui, obviamente, professores, funcionários e alunos. A avaliação da formação dos alunos do segundo, quarto e sexto ano é mais focada, é mais ver como eles estão se desempenhando, desempenhando, e não apenas olhar as notas que eles tiveram, mas ver se efetivamente eles adquiriram os conhecimentos e competências que são desejáveis para esse momento. Ministro, o CFM ontem divulgou alguns dados dizendo que alguns cursos de medicina não cumpriam aqueles requisitos, por exemplo, de leitos, hospitais de ensino próximo, ali na região de saúde. Essa visita em loco, a partir do ano que vem, vai servir para avaliar também se esses requisitos estão sendo cumpridos, e se não forem cumpridos, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, preciso dizer que o que a lei exige, o que a regulação exige, não são leitos no município, são leitos na região de saúde. E às vezes é um equívoco, às vezes alguns pensam que são leitos no município, eu repito, são leitos na região de saúde, até porque um dos objetivos é que a faculdade de medicina esteja articulada com a região de saúde, que é um conceito do Ministério da Saúde. Então, nós vemos a situação desse jeito, quer dizer, queremos conferir, sim, se está havendo atendimento correto na relação da faculdade com a região de saúde. Agora, é claro que se nas visitas constatarmos falhas, elas serão corrigidas. Devo observar também que a questão do número de leitos, etc., normalmente é uma questão documental, a que temos acesso sem precisar da visita. Certo. Agora, por exemplo, lá no Acre, a gente ficou sabendo que não tem nenhum hospital de ensino próximo lá na região de saúde, seria mais distante do que você... Eu não posso responder a você em cada caso específico. Aí, o meu pessoal poderá, com o maior prazer, esclarecer cada caso específico que você tem. Mas essas visitas vão servir para isso também, então? As visitas vão servir para isso e para muito mais, porque o que elas vão verificar, além disto, é se a instituição está funcionando, se o equipamento é bom, se está adequado. Quer dizer, quantos não são os casos em que você tem equipamento que não é usado? Uma coisa que é típica do Brasil, em muitas escolas, desde o nível básico, é você ter computadores guardados na caixa. Obviamente, fazendo o paralelo, uma faculdade de medicina, se você tiver equipamentos que não estão sendo usados, equipamentos quebrados, esse é um problema sério, mas há muito mais do que isso. Você tem que ver se os professores estão realmente adequados para a formação dos alunos. Tem uma perspectiva de aumento de vagas daqui para frente? Quantas vagas esperamos criar a faculdade? Tudo isso está no programa Mais Médicos, todos esses dados foram distribuídos a vocês. E só para esclarecer, essa avaliação em foco, em logo, que está previsto para 2016, ela vai acontecer anualmente ou por hora, é 2016, todos os cursos? 2016 vamos ver todos os cursos. Depois veremos como se faz. Porque é uma população muito grande de cursos. Então, precisamos ver qual vai ser a continuidade. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Bom amor. Essa foi a declaração do ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, aos jornalistas. Ele falou após a entrevista coletiva em que explicou a expansão dos cursos de medicina no âmbito do programa Mais Médicos, desde que o programa foi lançado em 2013. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.